Eu até senti vontade de voltar a jogar CS todo dia e postando bastante competitivo pra vocês, pra praticar mesmo E estou pensando em entrar, talvez, no mundo competitivo do CSGO, tá? No mundo profissional Mas é uma grande decisão que eu tenho que tomar, porque realmente eu vou ter que treinar muito E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E é o seguinte, hoje eu tive uma ideia de procurar os vídeos mais antigos do meu canal Aqueles vídeos onde eu jogo CSGO há vários e vários anos atrás E eu vou reagir ao meu primeiro vídeo jogando CSGO Eu acho que vai ser bem engraçado, porque a gente vai comparar o login de hoje e o login de anos atrás Que não tinha noção alguma de como atirar no CSGO E vai ser bem engraçado, então deixa o like aí pra mim se vocês gostarem e quiserem mais E vamos que vamos pro vídeo Tô aqui no meio dos meus vídeos de 7 anos atrás E aparece aqui pra mim um vídeo de CSGO de 7 anos atrás com 12 mil visualizações Eu acho que é isso daqui que a gente tava procurando Olha o logo da machine, o azul, eu colocava lá Cor... Olha a minha voz Só CSGO Eu tô passando mal Eu não vou aguentar fazer isso Pessoal, só um adendo Hoje eu tenho 21 anos Então esse vídeo aqui é de 7 anos atrás Eu tinha 13 anos 14, 13 pra 14 anos, tá ligado? Então vocês vão perceber que realmente a minha voz tá muito diferente Só que o que a gente quer realmente prestar atenção É no jeito que eu jogava Eu jogava muito mal, cara Eu jogava muito mal Tipo assim, eu não sabia que tinha que parar e atirar Eu achava que você podia sair correndo e ir atirando, tá ligado? Nossa, o CSGO tava na close de beta Nem dava pra comprar ainda o jogo Ó, vamos lá Meu pai amado Ó, olha eu lá mostrando o menu do jogo Cara, até hoje é igual 7 anos atrás Continua a mesma porcaria Wikipédia? Quem usa Wikipédia? Ó, vamos lá Vamos ver se a gente acha treta Eu quero saber mesmo como é que era o loginzinho de 7 anos atrás Como é que ele atirava Se ele dava os HS Ó, um CT ali Ó, ó como vai Tava até agachando e atirando Ó o lag, olha o lag do bagulho Gravando com freps Ó o spray da GA O perco tava gravando e falando ao mesmo tempo Tava jogando e falando Ó, matei mais um Ó o delay mental do garoto Brother Eu não sabia jogar, velho Eu não sabia jogar, velho Aí, na moral Muito engraçado, velho Mano, parece que eu não conseguia levar o mouse pra baixo Mano, mas Zou Eu fiquei muito feliz quando eu joguei o CSGO Porque eu gostava muito do CS1.6 Era sensacional, velho Só que daí ficou um tempão sem muita novidade CS Cersei E eu não jogava Então o que é mesmo um CS novo Olha lá Eu só gosto do 1.6 Ó a facada Ó como vai Tomar bem na cara Foi daí que veio a ideia da intro lá Tava tudo branco, velho Nossa, a flash durava 30 segundos, mano Ó, vamos lá Entrando no meio Entrando na base CT A noção tá boa A noção de mapa tá bom Tomou bala na festa Ó, puxei a W O bicho tá bruto Puxando a W Não sei o nome Como que não sei o nome De Dust 2, meu filho Tá louco Ó Ó como vai Matei um Ó o varado Ó o varado Ó a pistola Matei também Bom, como vocês podem ver Eu tinha um pouco de noção de FPS Só que o jogo tava lagado Eu também tava gravando com frete Provavelmente E a minha noção era muito ruim, cara Eu não sabia que tinha que atirar parado Tá ligado Mas eu lembro que quando eu comecei a jogar esse jogo Eu só jogava de AWP, mano Nossa Eu dava bala de AWP Não desse round aí, no caso Ó o KDR do menino lá em 2012 8 barra 3 Tudo bem Tá positivo KD acima de 2 Bom, pessoal Então vamos lá Matando todo mundo no CSGO Esse vídeo aqui é de 2014 2014, tá? 5 anos atrás A voz já tava um pouquinho mais Tá ligado? Tava mais parecida com hoje Vamos ver a noção Pescando lá no meio De AWP Ó A sensibilidade ainda tá meio alto O jogo ainda tá meio lagado Eu jogava mal Eu jogava mal ainda Realmente Eu era ruim nesse jogo No começo Todo mundo começa ruim Eu tive que treinar muito Muito Porque eu era muito noob Olha lá Ó Ó Vamos lá, pessoal Começou a partida Estamos aí De CT Dust 2 Jogando com o Draco e com o Deco Detalhe Deco Ouro 1 O Draco e prata E eu sem rank Já tomei um tapa na testa A noção de prata A noção de prata do menino Ó os caras na faca Ó os caras na faca Ai meu Deus do céu Mano Vamos lá Vamos lá Ó Saindo aí no meio Entrando no escuro A bomba já tá plantada no B já Eu com o Aug Que que é isso? Nessa época a Aug Era uma bosta Ninguém usava isso não O Deco deu a calca Tem na porta Ó lá Andando pra trás Meu Deus do céu Errou feio Errou rude Ó lá Olha o spray Matei o cara E morri por de trás Ó A felicidade do menino Comprou a Aug Já no quinto round Não tem grana pra nada Não tem grana pra Aug Mas compra Compra que você tá mal mesmo Você tá fazendo feio Nossa Dois flash na cara já Menino de 15 anos de idade Já tomou duas banhas na cara Já fica em choque É engraçado que a nossa voz Era muito de criança Ó Não era fundo Daltônico Moleque daltônico Doente Quase retardado Tamo na treta já Olha como vai o TR Tome O reflexo sempre foi bom O reflexo sempre foi bom Porque eu sempre fui goleiro Fui goleiro de handball Bastante tempo Então assim Meu reflexo sempre foi bom Mas eu não sabia atirar Um dos motivos De eu estar sempre com o Alp Também é que eu não sabia atirar Eu sempre atirava correndo Eu não sabia controlar o recuo Era uma beleza Agora na AWP Passou na varanda Eu já dominava um pouquinho Só não dava muito tiro arriscado Tentava dar uns tiros mais safe Hoje eu acho que eu arrisco mais Eu dou tiro sem mirar Eu dou bala sem pensar No scope Ou quick scope Drag Enfim Eu faço muitas coisas diferentes Que eu acho que antes Eu não tinha essa noção realmente Mas ó Nossa matei Eu não era ruim não velho Eu não era ruim não Eu achei que era pior Ó Reflexo tava bom velho Eu não tava tão bom assim não Eu acho que Eu acho que eu só sabia Jogar de AW mesmo Eu era um bom sniper Realmente Mas me dava um AK com no T7 na minha mão Eu fazia muita merda Muita merda Não tá ali Tá ali A bomba tá ali Tá piscando Tá piscando Tá piscando ou tá gravando Pior pior O cara tá ali na frente Vai aparecer aí Vai aparecer Meu pai amado Ó Perno Venta mano Perno Venta com essa mira aberta Olha como ele abre essa mira Olha que mira horrível Se a gente ativar a C4 E jogar lá Tipo uma bomba Tipo uma Tipo uma Uma HE É Que viagem é essa velho Ó Vamo lá Vamo lá Tô segurando a Perno Venta Confiante Achando que eu vou matar geral Todo mundo tá olhando Eu tô olhando no meio Ó Peguei um Beleza Perno Venta fácil Perno Venta é muito apelona Olha lá O cara tá escuro Olha lá O jogo tava quase perdido Puxar a Perno Venta né pai Olha lá Olha lá como vai Boa Relaxa Last round Last round Last round Ó Último round pessoal A WP na mão do Mito Tentou varar Não chegou nem perto O outro querendo subir pra Ouro 2 Vamo ver o que eu vou fazer Com essa AWP na mão Ó Bangado Bangado de novo Fiz nada Realmente Nossa O cara meteu uma Uma decoy na minha testa Tem um cara no escuro Ó Ó louco Ó louco Eu não erro bala Eu não erro bala Desde 2014 Acertando todas as balas de AWP Ó Ó como vai Ó Puta merda E eu no beijo Não mano Ó Ó o Lush Club Ó Realmente você errou Agora falta só a última A última jogadora Hoje eu pego Olha lá o Freg 14 Barra 18 Mano Bateu mais que o Deco ainda Galera Eu acho que foi bem divertido A gente ter acompanhado aí Esses vídeos de 2012 2014 E espero que vocês tenham gostado Foi uma reação aí Aos meus primeiros vídeos Jogando CSGO Pra realmente a gente Relembrar Como que era triste Né Como que o login era Ruim No CSGO Pessoal Se vocês quiserem vídeos aí De CSGO Competitivo Deixa um likezão aí Pra mim Beleza Vendo aí Eu jogando tão mal Eu até senti vontade De voltar a jogar CS Todo dia aí Postando bastante competitivo Pra vocês Pra praticar mesmo E estou pensando em entrar Talvez no mundo competitivo Do CSGO Tá No mundo profissional Mas é uma Uma grande decisão Que eu tenho que tomar Porque realmente Eu vou ter que treinar muito Então assim Se vocês apoiarem isso daí Deixem nos comentários aí Pra mim Beleza Que eu vou ler todos E ficar muito feliz E é isso aí galera A gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal Não se esqueça de se inscrever E ativar o sininho Tamo junto Falou